Manhã de terça-feira começou agitada na Câmara de Vereadores de Taituba. Segundo informações chegadas à nossa redação, o vereador Felipe Marques, em seu discurso, solicitou a presença da Corrigidoria a fim de iniciar uma investigação, pois, segundo ele, o vereador Conrado estaria portando armas nas sessões da Câmara. Ainda segundo o seu discurso, o vereador mostrou a arma que estava na cintura. Contudo, os vereadores sentiram ameaçados e questionaram a postura do mesmo. Alvorada 30 anos, com você em todos os momentos. Como muitos já sabem, ele se descontrolou mais uma vez, como já é de praxe, ele perdeu o controle. E levantou, esbravejou que era delegado, que tinha porte, mostrou a arma numa tentativa de intimidar tanto eu, que estava na tribuna falando, quanto os demais colegas parlamentares. Então, eu, com a minha assessoria jurídica, estamos procurando os caminhos cabíveis e viáveis para que esses procedimentos como esse não voltem a acontecer. O vereador esteve em nosso escritório e falou se o outro aconteceu, haja vista que o mesmo possui autorização para uso da arma por ser delegado. Na verdade, tudo ocorreu devido a um vídeo que eu fiz, uma live, a respeito da trip, da construção da trip, a trip construída do lado do hotel. E o uso da máquina pública, um trator da prefeitura para construir, em que eu protocolei no Ministério Público, por peculato, o vereador Felipe Marques, responder o uso da máquina pública. E, na época, ele falou que não era o dono da trip, ficou preocupado, acredito. Aí, agora, ele está se doendo porque eu fiz esse vídeo e veio as acusações. Na sessão de terça-feira, ele veio com ataques à minha pessoa, falando que eu sou ex-delegado, ex-não-se-o-quê, que eu estou respondendo na corrigedoria por posse de arma. E, naquele momento da empolgação, daquelas acusações, eu levantei um pouco o paletó, minha arma é pequena, é uma GX4, que nem dava para ver. Aí, disse que ele se sentiu intimidado. Aí, vem o questionamento. Mas você não poderia puxar a arma lá? Porque, em outro lugar, aconteceu. Eu respondo, tive preparo para isso. Estudei muito para isso. Não vou jogar meu concurso fora numa atitude sem lógica. Mas eu me propus, a quem estava presidindo a presidência da Câmara, não entrar armado. Acredito que, se for necessário, pode me vistoriar. É humilhante para mim? Sim, pode ser humilhante. Não é a pedido do vereador que eu vou fazer isso. É porque eu quero. Porque eu posso entrar armado, mesmo estando no regimento, porque a lei federal prevalece. E a assessoria jurídica já falou. Eu continuo como delegado e posso andar armado. Posso entrar no estabelecimento com a minha arma para defender dos criminosos que eu já coloquei na cadeia. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti